Oi pessoal, essa aqui é a bota da Dainese, a Tark RS, tá? Uma das botas mais vendidas da loja, você vai entender um pouquinho o porquê, tá? Quando você for comprar uma bota para uma moto esportiva, na verdade seria o correto para todos os estilos, mas a esportiva você ainda está no risco maior, tá? Você precisa observar se a sua bota tem sistema de torção e sistema de esmagamento. Se a sua bota não tem, cara, está na hora de você trocar ela, tá? Então vamos lá, esse aqui é o sistema de esmagamento, você pode apertar aqui que você vê que ela tem um sistema super eficiente, e esse aqui é o sistema de torção, tá? A bota não vem. Então, ela é completa, sistema de torção, sistema de esmagamento, tá? Aqui tem um sistema chamado axial, que você consegue fazer essa movimentação com total eficiência. Então, não é uma bota que traga o seu pé, você tem liberdade para estar pilotando a sua moto da melhor maneira, tá? Ela tem inserções em alumínio, tanto aqui na frente, é aço, desculpa, tanto aqui, quanto aqui atrás, tá? Para que serve? Para em caso de queda, para que ela escorregue e não trave, tá? Evitando uma lesão, tá? Então, galera, é uma bota super eficiente, ela tem aqui um acabamento no peito do pé, tá? Para que você pilote melhor, ela é muito fácil de você colocar, aqui a abertura traseira, tá? A gente vai abrir aqui para você poder ver. Ela tem aqui uma cinta para que você ajuste, até mesmo para caso de acidente a bota não saia, e para que seu pé fique bem firme e bem legal, e só ela traga o pé de uma maneira, você consegue pilotar, você sente mesmo toda a sensibilidade que você precisa para pilotar ainda melhor, tá? Aqui vai ter o ajuste de canela, de repente você tem a canela mais grossa, tem muito macacão, você consegue ajustar, aumentar ou diminuir. Para fechar, você está sofrendo com a sua bota para fechar? Olha a facilidade, vem com a canela para frente, só vem com a canela para frente, o zíper já vai subir, tá certo? Então, galera, ela é super robusta, super bonita, alto nível de qualidade e resistência, garantido pela Dainese, uma das melhores marcas no mundo, tá? Tem como o piloto Valentino Ross, então eu garanto para você a qualidade do produto e vou ter a sua satisfação com uma bota à TORQ RS da Dainese. Tá certo, galera? Obrigada. TORQ RS da Dainese. TORQ RS da Dainese. TORQ RS Obrigado.